A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei que você pode cantar lá. Vamos, vamos lá. O que nós temos é muito mais que você pode cantar. Oh, você está soundendo bonita. Vamos, um pouco de lá. Vamos lá. O que nós temos é muito mais que você pode cantar. Vamos, vamos parar a música dessa vez para que você possa cantar. Você está pronto, Frank? Vamos lá. O que nós temos é muito mais que você pode cantar. Ah, você está soundendo bonita. Vamos, mais uma vez, Frank. Vamos, vamos lá. O que nós temos é muito mais que você pode cantar. Quem está cantando a música? Vamos, mais uma vez. O que nós temos é muito mais que você pode cantar. É, baby. É, baby. É, baby. O que nós temos é muito mais que você pode cantar. Que você pode cantar. É, baby. E o que nós temos é muito mais que nós podemos ver. Que nós podemos ver. E o que nós temos é muito mais que nós podemos ver. Yeah! Woo! Yeah!